Vai um pouco mais adiantada, nota também aqui para a presença, e já lhe ouvíamos de Alex Celos, quando está aqui em grande plano Cristiano Ronaldo. Duas equipas ainda em fase de construção, como disseste, treinador novo nos sauditas, muitas expectativas de poderem ser uma equipa mais dominadora do que foram, quer na Liga Saudita, com Alganam, Khalid Alganam e Cristiano Ronaldo. Muito bem, isto, este 4-2, para a tese, no corredor central, Denzel Dumfries vai fazer o corredor à direita, Robin Gosens, o corredor à esquerda, e depois o ataque entregue à dupla argentina. Tem, precisa de muita gente, mas também precisa de despachar muita gente. Sim, ainda tem nos seus quadros, por exemplo, Miktarian, que não está nesta lista, ainda tem no banco Matteo Darmian, e outro para remate por dentro. Já subiu a bandeirola, Gosens apanhado em posição irregular, ainda cruzou para lá. Seca o Fofaná, vai para o remate de fora da área, mas sai por cima. Para já mostrar-se bem, Fofaná. Sim, os dois a serem bons elementos de garantia de posse de bola e de controle do jogo ali no corredor central. No público, tenta chegar, seca o Fofaná, para aquele roubo da bola a Fratesi, cruzamento tirado para a área. Mas direitinho para as mãos, a metida em profundidade para a arrancada de Robin Gosens, consegue ainda chegar antes que a bola saia. O lateral, fica com a bola, Marcelo Brosavetes. Passa a Fofaná, travado em falta por David Fratesi. É uma das caras novas deste Inter, Brosavetes. Andar Santalísca, tenta o passo para Cristiano Ronaldo, já recebeu dentro da área, mas salve também a Madeirela, fora de jogo, tirado ao Internacional Português. Sim, Ronaldo com uma boa desmarcação, faz uma entrega muito boa, não é o caso. Vai para a cobrança deste pontapé de canto e dá pontapé de baliza, diz o árbitro da partida, pelo Autónio Martinez, a pedir novo pontapé de canto. A nova época é tentar alcançar o Scudetto, depois de na época passada, a equipa de facto ter estado muito bem. É verdade que no campeonato do Nápoles não deu hipótese a ninguém, mas de recordar que o Inter, para além de ter chegado à final da luta... O Inter não foi, e essa é a vida do futebol profissional. O Turco, mas fundamentalmente nos últimos anos, muito, muito produtivo e com grandes performances da Itália. Já foi jogador de Roger Schmidt, encontrei em Leverkusen, numa boa equipa que o Luís Castro sente. O Carseamento de Talísca ainda, a professora de Stankovic, tentava ainda a assistência para Cristiano Ronaldo, mas para já é verdade que é a primeira de caras para o... Mas deixa marcas na fisiologia dos jogadores. Sem dúvida, Cristiano Ronaldo, no meio da rua, passa muito perto da baliza de Stankovic. Fica ao viso, de meia distância, do Internacional Português. Temos aqui Cristiano Ronaldo a receber sobre a linha divisória. A intensidade do jogo, normalmente transforma-se nos minutos finais da primeira partida. Ficaram mais vezes a recuar a Talísca, agora passa para Garibá, para o remate primeiro e para o golo. Não sobe a bandeira, olha este vale mesmo. Marca o Alnastro, aí está a formação saudita em vantagem diante do Inter de Milão e muito bem jogado. O passo de Talísca é meio golo. Garibá na finalização, não inventou o remate de primeira e inaugura o marcador em Osaka no Japão. O Alnastro a vencer o Inter de Milão por 1-0. Muito bem, boa visão de lance global do Talísca, normalmente é ele que faz isto. Para por Davrai, segue o jogo. A bola chega até a sala no globo, dá para Lautaro Martínez, tem Correa na zona central. Mas foi Lautaro para o remate e a bola sai ao lado da baliza saudita. Ali uma desatenção sobre o corredor esquerdo do Alnastro. Gozantes na recuperação, passa para Lautaro Martínez, mete em faquim Correa, pode ir para o empate. O remate não sai nem com muita força. Passa por 1, não passa pelo 2º, a bola sobra ainda para Lautaro Martínez, corta Alex Telles. Ainda Danfries para o remate e segura o guarda-redes do Alnastro. Bem, que tremenda confusão, mas o mais importante foi atingido. O Alnastro será... Passar este cruzamento, mas sai para as mãos de Alnastro. Ele está com esse problema no cotovelo. O que mudou foi a contratação de guarda-redes e agora... O cabeceamento e lá para dentro marca Fratesi, cruzamento é muito bom, desde o Danfries e depois o cabeceamento da vida Fratesi. Há também que esse nalário não belisca o mérito do médio italiano do Inter, mas cabeceia à vontade para o fundo da baliza de Nauaf Alakida. E revemos aqui a jogada de Danfries que termina com o cabeceamento aqui de Fratesi. O início da segunda parte, porque agora vai terminar a primeira, mas fica já esse desafio lançado para contarmos essa história. Para já a final da primeira parte, um a um no marcador. Garib marcou para o Alnastro, Fratesi empatou para o Inter de Milão, mas um típico jogo de pré-temporada. Número 18. Ah, mas faltará alguém, porque não estamos onde. Sim, sim. Já está. Já. Está aqui a transmissão do vizinho, a dizer que sim. Siga. E daí acabámos por ser iludidos de não haver alterações no Alnastro. Agora falta sobre a Lautaro Martínez, entrada por trás do camisola 14, que é o intervalo. Eu não quero ser exagerado, mas estão a ter para aí 20 ou 25 minutos. Lautaro Martínez recebe já dentro da área. Era um lance de sobras, ainda Lautaro Martínez. Ganha ponta, pé de canto, o capitão do Inter. Muito para a Juventus, mas de certeza um jogador de qualidade técnico. Lautaro Martínez. Fratesi deixa para trás, remate do meio da rua. E este passa muito perto o Acelani, de novo a surgir em zona de finalização. É, e vemos aqui já a incapacidade que têm os jogadores de... Ela tem insistido para já muito o Inter por este lado. O cabeceamento de Lautaro Martínez sai ligeiramente por cima. É centímetros da trave da baliza saudita. Sim, vai acontecer mais vezes. Vem, é que são desposicionados, já estão nas costas e no meio dos centros. Bem, Luís Castro. De nada, pode ser perigoso. Mas já para dentro... O que é que acabou por não chegar ao fim essa história? Para já vamos a este remate. E agora sai ao lado. Estefano Centro. A história tem este fim, não é? Passados uns anos, jogam aqui... Para a tese. Passa atrasado, remate do meio da rua. A bola passa ao lado. Tentativa, mais uma de Estefano Centro. E é outra vez. Camisola de 5 a surgir. Para o remate do meio destino. O campeão também fez grandes contratações. Sim, Benzema, Jota... No colo canto é remate de Lautaro Martínez. Bola sai por cima. Aquilo que acaba de perder Lautaro Martínez. Destas não costuma falhar. Nem quer acreditar o Simónio Inzaghi. E começa depois a haver aqui um... Foram realizados no... No sul do nosso país. Mais um tiro do meio da rua. Mais uma vez. Bola passar ao lado.